O governo de Portugal resolveu voltar com benefício fiscal para os estrangeiros. Em entrevista ao Financial Times, na última semana, Joaquim Miranda Sarmento, ministro de Estado e das Finanças, já havia garantido que iria reintroduzir a taxa fixa de 20% de imposto sobre o rendimento aos trabalhadores estrangeiros que permanecessem em Portugal durante pelo menos 183 dias e que fixassem a sua residência fiscal no país. E nesse último Conselho de Ministros, o governo apresentou o novo plano com um pacote de medidas econômicas que visam o crescimento do país, entre elas a volta do regime fiscal para os estrangeiros, baseado ali naquele dos residentes não habituais, o RNH, que foi criado em 2009 pelo governo do Partido Socialista e extinto no final do ano. Há alguns anos eu trago vídeos por aqui, inclusive com contabilistas portuguesas, para falar sobre o benefício do RNH, esse regime para residente não habitual. No fim do ano passado, o governo português resolveu acabar com ele e mudar algumas regras, privilegiando então apenas algumas categorias. Mas agora o novo governo está trazendo de volta então um regime fiscal especial para os residentes, que são trabalhadores por conta própria e também os contratados por uma empresa que sejam estrangeiros. É uma forma aí de atrair um talento de fora de Portugal. O regime antigo estabelecia que quem permanecesse em Portugal durante pelo menos 183 dias por ano e fixasse a sua residência fiscal poderia pagar 20% de IRS durante 10 anos. Miranda Sarmento diz que o regime vai incluir aí a mesma taxa fixa de 20% de imposto sobre o rendimento, mas que apenas irá abranger salários e rendimentos profissionais, excluindo então os dividendos, as mais-valias e as pensões. Muitos aposentados aí se beneficiaram desse regime anterior, né? Já que antes os valores recebidos na aposentadoria também estavam incluídos. Mas agora a ideia é realmente mais específica. Miranda Sarmento diz que a iniciativa é importante para atrair trabalhadores estrangeiros altamente qualificados e impulsionar o crescimento econômico no país. O ministro disse também que não irá reverter a decisão do governo de Antônio Costa de acabar com os vistos gold, que eram direcionados a quem comprava propriedades em Portugal no valor superior a 500 mil euros. O ministro afirma que o novo plano fiscal não irá colidir com os esforços traçados para resolver a crise da habitação. Em suas palavras, abre aspas, Ele ainda acrescentou que se o governo se limitar a uma das vertentes da política, haverá mais casas a preços acessíveis, mas menos crescimento econômico. E que por isso é preciso então equilibrar essas duas partes. No programa chamado Acelerar a Economia, o governo já incluiu a regulamentação do novo regime de atração de talento estrangeiro. Entre as 60 medidas para dinamizar a economia portuguesa apresentadas pelo governo de Montenegro, está então a regulamentação do que se chama Incentivo Fiscal à Investigação Científica e Inovação, IFICI+, destinado então à investigação científica, inovação e capital humano, e que abrange um conjunto mais amplo de profissões qualificadas em empresas. Na prática, o novo governo quer ampliar esse regime fiscal que substituiu o RNH. O ministro das Finanças diz que o regime é destinado a não-residentes, que passem então a residir em Portugal e que não tenham residido em Portugal nos últimos 5 anos, não podendo aí já ter sido beneficiado do regime anterior, o RNH. Você está planejando aí a sua mudança para Portugal? Você já está aqui e não fez o seu pedido até o ano passado? Eu posso aí trazer mais informações sobre o assunto, tá? Inclusive trazer uma especialista para conversar sobre esse tema que beneficia e muitos estrangeiros em Portugal. Nós sabemos aí que os impostos no país são bem altos, a tabela do ARS vai até 48%, quem ganha mais vai pagando mais no país, né? E por isso entender as regras para que você estrangeiro, capacitado aí, que faça parte da lista de profissões exigidas ali pelo governo, possam participar de um regime que pague até 20% no ARS, pode ser decisivo para escolher Portugal para viver, certo? Bom, me fala aqui se você quer saber mais detalhes sobre esse assunto. Estou sempre atenta aqui ao que acontece em Portugal. Qualquer informação importante para você, eu volto correndo para te contar. Eu sou a Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus